Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Conhecer, o podcast das árvores. Estamos aqui no nosso estúdio com o Sr. Alessandro, que vai falar sobre uma planta que fornece um fruto. Eu creio ser um dos frutos mais consumidos em todo o Brasil. Sr. Alessandro, fale para nós, quem é que trouxe a bananeira para o Brasil? Ela é proveniente da Ásia e foi trazida à América pelos colonizadores portugueses. Ah, legal aí, galera. Informação interessante, né? A banana não é nativa, ela foi traga pelos portugueses quando vieram aqui para o Brasil. É para as terras que um dia se tornou o Brasil. Beleza, galera. Alessandro, atualmente existe quantos tipos de banana no mundo? São mais de mil tipos de banana divididos em cinco grupos de variedades. Olha aí, galera, quanta banana existe, né? Eu pensava que eu conhecia muita banana, mas mil tipos de banana é muita banana. Eu só sei o que é banana coruda, banana cacau, banana prata. Vamos lá, banana casca verde. Beleza. Galera, vamos continuando aqui com o Sr. Alessandro. Quero perguntar, Sr. Alessandro, quais são as principais utilidades da bananeira? Ela fornece o fruto que é rico em vitaminas e minerais. Além da folha que pode ser usada para embalar alimentos. Ah, isso aí, galera. Olha, eu já vi até em supermercado vendendo folha de bananeira para embalar alimentos, né? Não sei vocês aí, mas eu lembro, antigamente, as senhoras, quando eu fazia lá a pamonha de milho, né? Costumava enrolar ali a pamonha em uma folha de bananeira ou até mesmo na casca do milho. Hoje em dia a galera coloca aí nos saquinhos plásticos, né? Que é mais bem higienizado. E a gente até brincava, dizia assim, não é pamonha, é pamonha. Beleza? Alessandro, eu quero agradecer aqui a sua participação, viu, no nosso estúdio. Foi muito relevante as informações que o senhor trouxe para a gente, viu? Obrigado aí, galera, por ouvir o nosso podcast. Valeu! Tchau! 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 Tchau!